Ossi tatame, Charles Dubronx e Rafael dos Anjos, respectivamente, campeão e ex-campeão dos leves, já estão em Las Vegas para UFC 264 e a trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor. O RDA, o Rafael dos Anjos, saiu da cirurgia na virilha e agora já vai ser escalado como substituto no caso de algum imprevisto e é o alternate, é o reserva número 1, se o Dustin Poirier ou Conor McGregor se lesionar, passar mal, acontecer alguma coisa durante a pesagem. A gente já tinha conversado com o Rafael dos Anjos durante o pós-cirúrgico que preferiria uma luta pelo cinturão, a reconquista do cinturão da coroa dos pênis leves, do que fazer uma money fight. Eu escolheria a luta pelo cinturão, mas é aquilo também, se você for pela luta do dinheiro e ganhando, o cinturão está ali já. Perfeito, faz todo sentido, tem total coerência, vencendo a superluta entre Conor McGregor e Dustin Poirier, automaticamente está credenciado para desafiar a coroa do Charles do Bronx. Então saindo da opinião do ex-campeão, vamos para o atual campeão. E você, Charles do Bronx? Você preferiria então um híbrido de superluta com defesa de cinturão contra o Conor McGregor, valendo cifras estratosféricas, ou uma luta contra o Dustin Poirier, que certamente é a luta nervosa, é a luta de consequência? Marinho, nunca escolhi luta, nunca escolhi adversário, sempre fui lá e lutei, fez acontecer, dessa vez não vai ser diferente. Vou estar sentando na primeira filha, esperando que vai ser o próximo cara que vai vir no taça, para desafiar o meu cinturão. São dois grandes nomes, dois grandes atletas duríssimos, o Conor McGregor e o Dustin Poirier. Para mim, tanto faz, como tudo fez. A gente sabe que se for luta contra o Conor é uma luta que vai trazer muita visibilidade para a gente, muito dinheiro também. Uma luta contra o Dustin não vai dar tanto dinheiro, mas também vai ser uma guerra, vai ser uma grande luta. Então, para mim, tanto faz, como tanto fez. Como eu falei, nunca escolhi luta. Eu vou estar sentado na primeira fila, esperando o próximo cara que vai vir no taça, para me tirar o meu cinturão. Então, essa é a real. Beleza, campeão. E nas suas premonições aí, do alto da categoria, com essa visão privilegiada, suas premonições na sua bola de cristal, quem você enxerga levando a melhor no salvadão? Quem sai vitorioso nessa melhor de três nesse tiratema? Na última luta, eu apostei todo de minhas fichas que eu tinha, que o Conor poderia vencer, mas eu achava que passando do segundo round em diante, o Dustin venceria. Só que dessa vez eu aposto no Conor. Eu acho que o Conor leva essa luta. Mas, como eu falei, vai ser um rodo duríssimo. E, para mim, tudo faz como tudo fez. Mas eu acho que dessa vez o Conor ganha. Poxa!